Vou fazer a cabeça, tudo vai melhorar Vou fazer a cabeça, pior não vai ficar Vou fazer a cabeça, tudo vai melhorar Vou fazer a cabeça, pior não vai ficar Cabeças alienadas, não servem para nada Cabeças muito ocupadas, não servem para nada Não consigo, não consigo, não consigo parar Sempre atrás de dinheiro, tudo vai melhorar Não consigo, não consigo, não consigo viver Entre quatro paredes, tudo pode acontecer A coisa tá preta, não dá pra brincar O mano James vai te aniquilar Tá na hora de acordar pra vencer Chutar o pau de apenas por lazer Vou fazer a cabeça, tudo vai melhorar Vou fazer a cabeça, pior não vai ficar Vou fazer a cabeça, tudo vai melhorar Vou fazer a cabeça, pior não vai ficar Não consigo, não consigo, não consigo parar Sempre atrás de dinheiro, tudo vai melhorar Não consigo, não consigo, não consigo viver Entre quatro paredes, tudo pode acontecer Preciso parar de pensar Preciso parar de pensar Preciso parar de beber Preciso parar de fumegar Preciso parar de viver A coisa tá preta, não dá pra brincar Toda comunidade vai te aniquilar Tá na hora de acordar pra vencer Chutar o pau de apenas por lazer Vou fazer a cabeça, tudo vai melhorar Vou fazer a cabeça, pior não vai ficar Vou fazer a cabeça, tudo vai melhorar Vou fazer a cabeça, pior não vai ficar Não vai ficar não Não vai ficar não Não vai ficar não Não vai ficar não Cabeça feita Cada um tira uma onda E caramente